Na sessão das 10, ele mudou de rosto e de personalidade, mas por trás daquela imagem, se escondia um maníaco assassino. Tudo que eu quero é uma família, eu preciso de uma família. Assustador, surpreendente. Você não me deixou ajeitar as coisas. O Padrasto 3, pela primeira vez na televisão. Um filme escolhido especialmente pra você. Hoje, na sessão das 10. Hoje, na sessão das 10.